E é naquele trancão, moçada Foi criado na campanha e ranchou de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão Nerto de um fogo de chão, com os cabelos no passado Quando rompe o estreladão, a quinta chaleira já quase no glória a dia Meu bingo de arreio relixo na esprevaria, então vou passar a cura, vai cantando imponerada Escuta o grito do som, fila no piquete, relígio, foco, cordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Meu bingo de abertura de casa, pratica com a cachorrada Arrasta o sofá do lado e mete bola, velho Eu formando um alambrado na beira de um corredor No cabo de um socador, nação pronteada de calo No botão quando eu estalo, eu sigo a minha campeirada E uma perdida ressabiada, e daí me espanta o cavalo Quando rompe o estreladão, a quinta chaleira já quase no glória a dia Meu bingo de arreio relixo na esprevaria, então vou passar a cura, vai cantando imponerada Escuta o grito do som, fila no piquete, relígio, foco, cordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Meu bingo de abertura de casa, pratica com a cachorrada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuta uma montelada, quando não ganha dão Eu bingo eixo do vagual Honrando o sistema antigo, comendo um beijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe o estreladão, a quinta chaleira já quase no glória a dia Meu bingo de arreio relixo na esprevaria, enquanto uma saracura vai cantando imponerada Escuta o grito do som, fila no piquete, relígio, foco, cordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho É cumprida essa aí Tem mais uma ainda Só mais uma com seu cadinho Eu já fui pro meio e morguei no início de novo Lá no centro do capão, ouço o pia de um gambu Numa trincheira onde a corra, não sabe a nas quitanga E bem na costa da sanga, perna, vaca e o bezerro No barulho do sincero, eu encontro os boi de canga Quando rompe o estreladão, a quinta chaleira já quase no glória a dia Meu bingo de arreio relixo na esprevaria, enquanto uma saracura vai cantando imponerada Escuta o grito do som, fila no piquete, relígio, foco, cordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho É cumprida perto de casa, petica com a cachorrada É mais ou menos assim que ele te ama Vai no fundo da grata É isso aí